Muito bem, amados, queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos na segunda-feira, dia 8 de abril de 2024. Bom dia, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Que tudo aquilo que você pede a Deus para Ele realizar, que Ele realize. Que Ele abençoe a sua saúde, abençoe você com prosperidade. Bom dia, minha pretinha. Bom dia, meu amor. Bom dia, meu pastor. Bom dia, família Pão da Vida. Deus abençoe a tudo o que você for realizar. Que nós possamos, cada dia, depender desse Pai maravilhoso. E tudo o que formos fazer, pedir a sua bênção. Que Deus abençoe o seu dia. Em nome de Jesus. E tudo o que formos fazer, entregar àquele que nos conhece e que tem o poder de realizar. Em nome de Jesus. Bom dia, bom dia. Muito bem, amados queridos. Hoje nós vamos falar sobre o que em nós agrada a Deus. Talvez você já tenha perguntado para você mesmo assim, o que é que eu faço para agradar a Deus? Todos nós queremos agradar a Deus. De uma maneira ou de outra, queremos isso. Aí nós sabemos que a fé agrada a Deus, porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabemos que o que mais agradou a Deus foi o dia em que levantamos a nossa mão e dizendo, eu confesso Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Sendo fiel a Ele. Mas depois que você aceita Jesus, que passa por esse processo de aperfeiçoamento, trabalhar de Deus na sua vida, no caso eu também, a pastora, o que é que agrada a Deus? Qual é a qualidade que eu tenho que ter para agradar a Deus? A qualidade que mais agrada a Deus é a sinceridade. Aleluia, verdade. Nós podemos ver isso na vida do rei Davi e na vida do rei Saúl. Quando o Saúl não foi sincero com Deus e não ser sincero é desobedecer os preceitos de Deus e fazer aquilo que você acha que é o certo. É quando nós queremos usar a nossa justiça e a própria Bíblia vai dizer no livro de Isaías que a nossa justiça é para Deus como um trapo de imundícia. E nós vamos falar sobre isso porque isso é importante para a nossa relação com Deus. Olha, um coração sincero, ele adora a Deus em espírito e em verdade. A sinceridade é uma qualidade que reflete um bom caráter, franqueza, personalidade. Todos nós que somos cristãos precisamos ser sinceros e convictos e crer de que a verdade nos aproxima de Deus, mas a mentira nos distancia de Deus. O amor é um sentimento sincero, pois amar trata-se de renunciar a si mesmo pelo próximo. Não há prova de amor mais sincera do que o amor de Deus que entregou seu filho Jesus para nossa salvação. E nós vamos ver agora aqui na Palavra Santa, Hebreus capítulo 10, versículo 22, amor. Assim aproximemos de Deus com um coração sincero e com a plena convicção de fé, tendo os corações arpegidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Você vê que Deus está falando exatamente isso, a purificação das nossas atitudes e dos nossos corpos, da nossa mente e da nossa consciência. Olha Romanos 12, 9. O amor deve ser sincero, odeia o que é mau e apegue-se o que é bom. Glória a Deus. Aleluia. E provérbios 24 e 26. A resposta sincera é como beijo nos lábios. A palavra está falando que a sinceridade agrada a Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Glória a Deus. Você está vendo como a sinceridade é uma das qualidades que mais agrada a Deus? Veja aqui João 4, 23, Jesus falando com a mulher samaritana. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. O Pai procura, Jesus que diz para ela, o Pai está procurando adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. Isso aqui era uma indireta para os fariseus da época, que achavam que agradavam a Deus, mas não agradavam. Por quê? Porque desprezava a samaritana e o povo todo de Samaria, os samaritanos todos eram desprezados por eles. Aleluia. Olha aqui o que está escrito em Isaías 26, 3. Tu, Senhor, guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme por quem te confia. Aleluia. Essa palavra é para dizer que o nosso firme propósito tem que estar em Deus. Eu sirvo a Deus, Deus é o meu Senhor, é o meu Salvador, eu sou sincero de coração com Ele. Aleluia. E sei que Ele é mais do que sincero comigo, porque Deus não pode negar-se a si mesmo. Aleluia. Olha Provérbios 22, 11. Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. A palavra está falando exatamente isso. Aleluia. Quem ama, agora tem, nos preceitos de Deus existem normas. E dentre essas normas está em não mentir para não deixar de ser sincero. Não enganar ninguém. Em Levídicos, capítulo 19, versículo 11. Não furtem, não mintam, não enganem-os aos outros. Está vendo? Quem é sincero não faz essas coisas. E Provérbios 16, 8. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Pronto. A palavra de Deus vai dizer o quê, irmãos? A palavra de Deus diz que é melhor um pebaço de pão seco com água do que uma mesa farta com contenda. Tem muita gente que tem muito dinheiro, mas o que não tem é felicidade. E a palavra de Deus quer que a gente busque essa felicidade. E para você conquistar essa felicidade, tem que ser sincero diante de Deus. Veja o que o Espírito Santo escreveu através de Paulo em Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro. Aleluia. Tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvar, pense nessas coisas. Você está vendo? O Espírito Santo exortando para a gente fazer tudo aquilo que é louvável, tudo aquilo que é bom. Manter as nossas mãos limpas, nosso coração limpo. Salmo 24, versículos 4 e 5. Glória a Deus. Que palavra, hein? Olha aqui 2 Coríntios 8, 21. Pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Pronto. Aleluia. Quando você faz o que é correto aos olhos de Deus, automaticamente você vai fazer o que é correto aos olhos dos homens. Aleluia. E nós temos que ter essa preocupação para que o nosso exemplo de vida dê bom testemunho de Jesus nas nossas vidas. Quem não vive de acordo com a palavra de Deus e pratica as iniquidades, é falso, não é sincero, todo mundo vai olhar e dizer, é porque é crente, olha. Ou seja, mancha o evangelho do Senhor Jesus. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. A palavra está dizendo assim, seja cristão de verdade, seja crente sincero e até aqueles que porventura não gostem da fé que você professa, mas falará bem de você, porque você tem um procedimento correto. Aleluia. Veja Zacarias, capítulo 8, versículo 16. Eis que o devem fazer. Fale somente a verdade uns com os outros e julgue retamente em seus tribunais. A prática da mentira é uma coisa que desagrada muito a Deus. As falsas testemunhas, aqueles que emprestam sua boca para o diabo, que vivem proferindo mentiras, especialmente calúnias, acusações. Essas pessoas estão sendo usadas pelo inimigo. Olha aqui, Efésios 4, 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo. Antes, siga o amor, a verdade e cresça naquele que é a cabeça, Jesus Cristo, a cabeça da igreja, a cabeça de todos nós. Aleluia. Provérbios 12, 19. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Você está vendo que a mentira não tem sustentação, né? E Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Glórias a Deus. Queridos, nós temos que ter uma observação muito grande com relação à palavra de Deus, que a palavra de Deus nos ensina tudo, né? E você sabe, talvez nós estamos agora, amor, falando para pessoas que foram vítimas da mentira. É verdade. A mentira de ser acusado de algo que você não fez e que você, ao ser acusado, você fala, meu Deus, isso nunca passou na minha cabeça, eu jamais seria capaz de fazer tal coisa. Então, isso é uma armação do diabo. É uma das armadilhas do diabo, é mentira. E essa astúcia dele foi usada no Éden. Quando ela mentiu para Eva, o diabo, em forma de serpente, mentiu para Eva e levou ela ao engano e à desobediência do pecado. Então, nós temos que observar muito, porque às vezes o inimigo apronta, porque tentando nos tirar da presença de Deus através da mentira. Uma das mentiras prediletas do diabo é quando alguém falha e o diabo diz, Deus não quer mais nada com você. Deus, ele não vai mais te escutar, ele não vai mais te perdoar. Ele simplesmente não quer mais nada com você. Ele virou as costas, não está nem olhando para você. E quando as pessoas acreditam nessa mentira, se distanciam mais de Deus e acabam por perder a salvação. A palavra de Deus vai dizer que onde abunda o pecado, superabunda a graça. A palavra de Deus vai dizer que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Tudo isso está na palavra. Salmo 119, versículos de 7 a 9. Eu te louvarei de coração sincero, quando aprendi as tuas justas ordenanças e obedecerei aos teus decretos. Nunca me abandones. Como pode o jovem manter pura sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Pronto. Quem vive de acordo com a palavra de Deus, mantém a sua conduta de acordo com a vontade do Senhor. Aleluia. É tudo o que Deus quer. Que a gente tenha uma vida de vigilância. Todos nós temos as nossas falhas. Mas temos que vigiar. Porque algumas falhas, por pequenas que sejam, leva a gente a cometer pecados enormes, que vai cada vez mais nos distanciar de Deus. A Bíblia Sagrada compara o pecado à lepra. As pessoas que têm esses pecados, elas ficam insensíveis. Se você pegar uma pessoa leprosa e pegar um cigarro aceso ou uma brasa e colocar em cima da ferida, ela não vai sentir. Por quê? Porque aquela carne está morta. Então a pessoa, quando se distancia de Deus, é como se espiritualmente ela estivesse morta. Então mesmo que o Espírito Santo se manifeste nele, ele não vai entender. Está morto. Ele vai entender as coisas do inimigo. E quando a pessoa esfria, tem aquela frieza espiritual, ela fica também insensível às coisas de Deus. Mas o melhor de tudo isso, irmãos, é que tão logo a gente ore, a gente se arrependa, o Senhor vai nos reconduzir à presença dele e restabelecer conosco novamente a comunhão com o Espírito Santo. Essa mensagem é para todos os crentes, mas especialmente para aqueles que às vezes podem estar se sentindo tristes. Algumas pessoas ficam tristes com as igrejas, decepcionadas com pastores, pastoras, com membros da igreja. E às vezes se afastam. E ao se afastar, elas são tição fora da fogueira. E tição fora da fogueira vai se apagar. É por isso que a gente não pode deixar de estar frequentando a igreja, ouvindo a palavra, louvando a Deus. Aconteceu alguma coisa de ruim? Aconteceu. Pois então me afasto dessa igreja, mas vou para outra. Pois então vou me alimentar aqui na internet, dos bons cultos, da boa palavra, não posso ficar sem alimentação. Porque sem alimentação ficamos fracos espiritualmente e terminamos morrendo espiritualmente. É a mesma coisa de uma pessoa que para de comer o arroz, o feijão, a carne, o pão, o leite, ela vai ficar fraca. Ela vai ficar com inanição. Se parar de beber água, ela vai ter problema de desidratação. Daqui a pouco essa pessoa morre. Assim é na alimentação espiritual. A nossa vida espiritual precisa ser alimentada todos os dias. E é exatamente por isso que nós vamos orar agora, buscando de Deus, essa direção. Orando ao nosso Pai e pedindo a Ele a misericórdia dEle. Pai Santo, Deus amado, Deus querido. Ah, Paizinho. Nós somos tão fraquinhos, Deus. Mas o Senhor sabe o quanto nós te amamos, meu Pai. É, Paizinho. E pedimos, Senhor, a Tua bênção, a Tua direção. Pedimos, meu Pai querido, meu Deus amado, que o Senhor nos abençoe. Nos dando sabedoria, inteligência para compreender, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Nos ensina, Deus, a contemplar a nova Jerusalém com a alegria dos salvos. Nos ensina, Deus, a vivermos com a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida com o sangue do Teu Cordeiro. Nos ensina, Pai, a suportar as falhas humanas e não querer usá-las para ficarmos longe do Senhor. A Deus nós sabemos, nós sabemos do quanto é grande o Teu amor, o Teu carinho, a Tua misericórdia. Por isso, meu Pai, que nós estamos aqui clamando, pedindo, clamando ao Senhor, pedindo, Pai querido, Deus amado, abençoa, Deus, o Teu povo, abençoa, Deus, a Tua igreja, enche a Tua igreja da Tua santa presença, Pai. E nos mostra, Deus, os caminhos a serem seguidos. Deus, nos ensina a caminhar na Tua presença, meu Paizinho. Abençoa todos os irmãos e irmãs que são pão da vida à distância, a de perto. Deus, abençoa nossos dizimistas, nossos ofertantes, os Teus filhinhos e filhinhas que sustentam a Tua obra e fazem ela avançar, ganhando almas para o Teu reino. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Seu abençoe a todos, meu Deus, que deseja a Tua presença e a Tua salvação. Que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre nossas vidas. Que Ele nos encha, Deus, da capacidade de compreensão, de discernimento, de saber o que vem de Ti e o que não vem. Que o Teu Santo Espírito derrame sobre o Teu povo a sabedoria do céu, para que a gente possa, Deus, compreender qual é a Tua perfeita e agradável vontade. Abençoa, Deus, os que têm votos e propósitos com a casa do Pai, com a igreja, pão da vida. Abençoa, meu Paizinho querido, meu Deus amado, todos os Teus filhos e filhas que estão conosco nesta obra, os que desejam abençoá-la, Pai, os que oram por ela, por compreender que ela é uma obra que nasceu em Teu coração. Nos abençoe, Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. É isso que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Glória. Daqui a pouco, pastor Chico Chagas com o Puto no Lar. Amém, minha preta? Amém. Nosso coraçãozinho? Cheio de amor por Jesus e por vocês. Muito obrigado. Olha, um abraço assim, olha. Muito carinhoso, cheio do Espírito Santo em todas as nossas ovelhinhas. Beijo, muito obrigado. Inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, compartilhe. Ajude o canal a crescer, arranje mais inscritos para esse canal. E assim você estará fazendo a obra de Deus, tá bom? Deus abençoe, fica na paz. Fica na paz, bom dia. Bom dia. O Espírito Santo